Enquanto os algozes da república seguem perpetuando suas campanhas eleitorais e golpes de estado, nos jornais que eu uso para limpar os vidros da janela da sala, abraço pássaros, borboletas, lobos e carpas, de mim ninguém sai com fome, o ódio borifou gotas de Ralph Lauren em pulsos armados de taça e eles as desperdiçaram sendo fotografados com mendigos nas calçadas, não é preciso dizer a palavra lâmina para saber o corte, preparo coquetéis molotov inocuos por receio de incendiar os jardins sem culpa dos edifícios de luxo, eles acertaram em cheio nesse buraco vazio das torcidas organizadas, mas ainda tem esperança, nem toda palavra engana. Legenda Adriana Zanotto